E agora a gente muda de assunto, Leandro, para falar dos drones, que são aqueles equipamentos que captam imagens aéreas e que estão tomando conta aqui do céu da região. Você foi conferir isso? Hoje eles são utilizados em muitas áreas de trabalho. Imagens aéreas de uma forma geral, os trabalhos com engenharia, mapeamento, é empregado também em relação ao desmatamento, defesa civil. Ele entende bem porque trabalha com isso há quatro anos. O mercado abriu bastante porque as empresas enxergaram no drone uma possibilidade de diminuição de custos para os trabalhos que eram feitos antigamente. E é um aparelho muito confiável, então as empresas agora têm confiança de fazer o trabalho com o drone. A grande procura pelos equipamentos fez aumentar também a preocupação com a segurança. Por isso, existem regras a serem seguidas. Uma delas é você nunca sobrevoar as pessoas. Você tem que manter uma distância mínima de 30 metros. Você, na área urbana, tem que voar até no máximo de 60 metros de altura. Em áreas não urbanas, você pode voar até 120 metros de altura. Para você voar, você tem que ter as autorizações da ANAC, do DCEA e da Anatel. Tchau. Tchau.